Tênis de basquete para ficar de olho na Black Friday até R$ 300. Você vai encontrar todos os modelos descritos aqui, menos de R$ 300, nos nossos grupos de Black Friday. O link está aqui na descrição ou na build do nosso Instagram. Fala pessoal, a gente fez uma seleção de tênis de basquete com um valor aí de até R$ 300. E como que vai funcionar, como que é essa questão dos preços aí, como a gente definiu isso daí? A gente acredita que alguns modelos vão chegar a menos de R$ 300. Então pela nossa experiência, pelos preços que eles estão custando hoje, acreditamos que estes seriam bons modelos, menos de R$ 300. O primeiro modelo dessa lista é o queridinho Nike Precision 7. Acreditamos que o preço dele deve chegar aí de R$ 279 a R$ 299. Outro modelo que a gente acredita aí que vai estar custando menos de R$ 300 é o Adidas On The Game 3, é o modelo mais recente aí, acreditamos que ele pode custar R$ 249 a R$ 279. Outro modelo muito bacana, que a gente já trouxe aqui para o canal Unboxing, em breve vai ter o ervinha, é o Puma Genetics. Acreditamos que o preço dele deve chegar de R$ 249 a R$ 299. Outro modelo que já chegou a custar esse preço, então é por isso que a gente acredita que vai custar, deva custar isso na Black Friday, Inmortality 3, R$ 279 a R$ 299. Outro modelo bem bacana, bem custo-benefício, é o Under Armour Switch. Acreditamos que ele deva chegar aí de R$ 249,99 a R$ 299,99. Outro modelo da Under Armour é o Bank Shock, e a gente acredita também que ele deva chegar a R$ 249 até R$ 299. Outro modelo muito bacana da Adidas, que também já chegou a custar esse preço facilmente, é o Adidas Frontcourt. Ele deve chegar aí de R$ 249 a R$ 299,00 com bastante certeza. Esse aí foi o vídeo com as nossas indicações até R$ 300,00. Esses preços, é a gente que estipulou, é o que a gente imagina com a experiência que a gente tem aqui, que driva a custar na Black Friday. E todos esses preços nessa faixa de preço, nessa faixa de preço, a gente acredita que vai estar valendo muito a pena. Lembrando que você encontra todos esses modelos nos nossos grupos de Telegram e WhatsApp. Na Black Friday vai ter uma atualização diária, muito forte, então fica de olho, acompanha os grupos, porque vai ter muita coisa bacana. Entra para você não perder nada. Galera, um abraço, tamo junto! Valeu!